Chego no conceito pedindo respeito, não sou um bandido, sou um cangaceiro Que apesar das vestes de rap, se veste poeta da mata e trovado ou do agreste a massa Não quer ser controlada, só quer ser acompanhada, assistida Sente dúvida e ajudada, é massa Encontrar um grande amor ao que desde o início te escutou Nem sequer julgou e sempre te apoiou, é foda Reparei no teu olhar, no temor, por essa cidade O filho que chega tarde, sobreviver é sempre um falso alarme A massa que mela tudo de molho de tomate Tempero de vó se lambuzar faz parte Terceiro olho, é só um detalhe que resolve muito impasse Falar de Jesus vai valer de que se não cultivar espiritualidade A casa da gente já tá toda engradada Olho no espelho, peito estufa, camisa abotoada O sol também nasce quadrado na parede da nossa casa População segura, família aprisionada e os mala Que já tão falando em investir dinheiro em arma Enquanto isso, faltam livros nas salas de aula Real de show na presidência, bíblia, boi e bala Se eu falo são inconvenientes, mas se não falar ninguém repara Com o mapa da vida ainda não foi decifrado E esse é meu segredo, vou viver mesmo com medo, nego Se desespera com minha falta de desespero e hierarquia sanguínea É muita falta de respeito, atava Nessa massa tá massa, locomotiva do rap E eu vim pra fazer fumaça, nego chega, já pergunta Tá com sono né meu comparsa Com zóia riado e parecendo duas brasas Acaba que tu já tá fazendo raiva Que caba chato, tipo calçado, sapato Raspar de taxa, esquadro, compasso te trago Contrato assinado, mais uma parceria foi firmada Vários manos, miliano, minuano De alma lavada com as louças da minha casa Bora mais tarde pro parque Pula, cai no meio da roda Faz da vida uma bagunça que toda criança adora Sem melodia, sem batida, simplesmente poesia Paz e amor na rotina do dia a dia União, diversão, não só nos FTS, Jão Incorpore-as também a sua profissão